Bem-vindo de volta. Nessa videoaula de hoje, nós vamos identificar geometria em shapefiles que possa ter algum tipo de erro. Então, nós vamos ver como a gente identifica e como que a gente corrige esses erros. Ok, então, aqui nós temos um projeto em branco. Primeira coisa, nós vamos definir aqui em projeto, propriedades, vamos definir o EPSG, qual que é o sistema de referência de coordenadas, qual EPSG, por default, o EPSG que abre num projeto novo é esse 4326, que é um sistema WGS84. Então, nós vamos colocar os dados que a gente vai trabalhar, são dados do Instituto do Ambiente de Alagoas, eles trabalham no EPSG 4674, que é o DATOM CIRGAS 2000 e coordenadas geográficas. Então, a gente aplica, automaticamente isso aqui, então, já está configurado para o sistema, então, dos dados que a gente vai trabalhar. Então, aqui eu tenho alguns dados do IMA, foram feitos, né, um download direto no site do IMA. Eu vou usar o shape de uso do solo, que ele, então, aqui, né, com o arquivo SHP, só arrastar aqui para a área, para a área de desenho, então, ele carrega aqui, uso do solo, embrapa. E se nós formos utilizarmos a ferramenta, né, vetores ao processamento, interseção, para poder fazer qualquer tipo de recorte, utilizando uma máscara, isso vai apresentar um erro. Vamos, então, mostrar aqui o erro. Vou pegar aqui o municípios. Vou pegar os municípios de Alagoas, também, aqui o shape. Nós vamos escolher um município para fazer, então, essa operação vetorial. Vamos escolher aqui o município de Marechal Dordoro. Escolher ele aqui, né, eu sei que Marechal Dordoro está aqui. Então, eu poderia confirmar aqui com esse botão, né, com esse ícone de identificação, está aqui em Marechal Dordoro. Vou fechar. E aqui eu posso construir um shape a partir dessa seleção. Só aqui salvar, então, as feições selecionadas, no caso, só Marechal Dordoro. Vou salvar aqui, Marechal Dordoro, 4674. Salvar esse shape, né, aqui, 4674. E com isso, então, eu vou ter um shape só de Marechal Dordoro. Então, se eu quiser cortar os solos, né, o uso do solo só nos limites do município de Marechal Dordoro, se eu for fazer esse procedimento, nós vamos fazê-lo aqui agora. Vetor, já processamento, interseção. Aqui a camada de entrada é a minha camada de uso de solo, a que eu quero recortar. Esse, é, linha de sobreposição, então, eu quero, né, cortar baseado em quem, né, no município de Marechal Dordoro. Aqui eu vou deixar como uma camada temporária, né, mas eu poderia salvar o resultado dessa interseção com o uso do solo Marechal Dordoro, né, na pasta, mas eu vou deixar aqui como temporário. Então, executo, e aí a gente tem aqui a demonstração de erros devido a problemas na geometria. Então, tá aqui. Por favor, conserte, né, a geometria, o mude, então, é, processamento, né, a formatação do processamento. Então, ele finaliza aqui, porque eu alterei essa característica aqui, e, mas, se a gente olhar aqui o resultado dessa interseção, né, ela é cheia de falhas, né, porque o shape, né, ele possui, então, geometrias com problemas. Eu vou deletar, remover esse layer, porque ele está, né, errado, não traz o que eu efetivamente estou buscando. Então, nós temos a opção de verificar aqui, ó, a topologia, verificador de topologia, já está instalado aqui no meu QGIS, mas, para quem vai instalar, é só vir aqui em complementos, e a gente colocar aqui topologia, vai encontrar o verificador de topologia. Como eu disse, o meu está instalado, então, ele já aparece aqui, mas, para quem não está instalado ainda, é só, então, instalar o plugin, né, e ele vai, então, ficar disponível. Então, a gente vai verificar, clicando, né, no ícone aqui de verificar a topologia. Aqui, a gente vai configurar quais são as regras para essa verificação. A gente clica aqui, então, vamos definir essas regras na camada que a gente quer, né, verificar o uso do solo. E aqui, a gente escolhe as possibilidades de verificação, né, a gente pode escolher, né, se eles, para verificar se tem duplicação, geometria, tal, e a gente vai escolher aqui, né, esse caso específico nosso, é, para identificar as geometrias inválidas. Escolher aqui, adiciona a regra, e então, a regra foi configurada, e a gente clica no validar para verificar, verificar quais serão as geometrias, onde estão essas geometrias que estão com problemas. Então, aqui, como resultado, a gente tem aqui 390 geometrias, tudo que está em vermelho, a gente tem erros aí, então, importantes. Vamos só remover essa regra, para que a gente volte ao normal, e nós vamos corrigir. Então, essa ferramenta é só para verificar. Como que nós vamos corrigir? Aqui nessa, nesse menu processar, a gente tem caixa de ferramenta, ela abre para a gente essa janela aqui, nesse painel de ferramentas, nós vamos em geometria do vetor, e nós temos a opção fixar geometrias. O fixar aqui, como esse software, ele é um software livre, ele recebe, né, contribuições de plugin, né, do mundo inteiro, então, pode ser que algum problema de tradução do português, ele ficou com esse termo fixar. Na verdade, a ideia aqui é corrigir, então, a palavra fix, que é corrigir, em inglês, ficou aqui aportuguesada como fixar. A gente pode dar alguma confusão de entender como fixar mesmo no português, mas é corrigir. Clicando ali, a gente escolhe o uso do solo que vai ser corrigido, é só clicar, escolher aqui, a gente não vai salvar, vou deixar como temporário aqui também, só para a gente verificar o resultado dessa correção. clicar em executar, e ele vai executar, então, esse procedimento. O procedimento, então, foi finalizado, e aqui está, então, geometrias fixadas. Vou fechar essa janela. Vou fechar, né, vou deixar invisível aqui o uso do solo primeiro, trazer o marechão aqui para cima, para a gente ver no primeiro plano. Agora, nós vamos fazer de novo aquele procedimento de interseção. Agora, com a geometria fixada, né, o uso do solo corrigido, de novo, no formato de marechal, a gente quer, então, o uso do solo, no caso aqui, a camada corrigida, para o município de marechal. Agora, quando a gente faz esse procedimento, vamos olhar como resultado, se ele retorna todo o layer de uso do solo, sem qualquer tipo de erro. Procedimento finalizado. Vamos, então, fechar. Vou deixar invisível aqui a geometria toda, e vou passar a interseção aqui para cima e desmarcar marechal. Então, aqui, agora, a gente tem o uso do solo para marechal, se a gente olhar aqui, né, o layer como um todo, e aqui só nos limites de marechal, recortado para marechal. Eu vou aqui, rapidamente, só fazer uma... uma legenda, né, clicando com o direito do mouse, propriedade, simbologia, aqui em categorizado. Vou escolher, então, a classe, né, do uso do solo, e vou aplicar aqui, só para a gente ter uma ideia desse uso do solo. de marechal deodoro. Bom, então, esse foi o vídeo para a gente verificar, então, aqui a topologia, fazer, então, o conserto, né, o ajuste, corrigir através dessa ferramenta fixagem, a metrias, que eu posso também escrever aqui, né, ela busca já, e, com ela corrigida, a gente fez, então, o procedimento de interseção. Um procedimento bastante utilizado quando a gente tem um layer, né, numa escala mais global, né, ou de país, ou de estado, e a gente precisa trabalhar numa área menor, né, numa escala de município, ou mesmo de bairro. bom, então, o vídeo fica por aqui, até mais, beijo, tchau!